A festa mais alemã das Américas, além de ser conhecida pelo bom chope, boa música e gastronomia, alegra várias idades. Mas falando em alimentação, a cada ano a Oktoberfest vem se superando em atrativos. Agora a festa, que tem como pratos principais a linguiça, a carne suína e o marreco, também atende pessoas com restrição alimentar ou que, por opção, são vegetarianos ou veganos. A gastronomia da Oktoberfest vem se consolidando nos últimos anos, crescimento acima de 40% nos últimos três anos em número de pratos vendidos. Certamente a Oktoberfest deste ano, este número será ainda maior. Nada mais justo que oferecer também uma opção, e não qualquer opção e não qualquer lugar. Na área mais nobre da festa, também para celíacos, para veganos, para vegetarianos. Então a praça de alimentação, a partir deste ano, tem essa opção, uma inovação para este ano da Oktoberfest, que essas pessoas tenham uma opção também diferenciada de cardápio. Certamente este contrato já é um contrato para dois anos, então absolutamente garantido, também para a edição de 2018 da festa. Absolutamente garantido nas próximas edições, a gente sabe que é um público muito fiel. Essa opção alimentar especial para a festa que reúne pessoas de várias partes do Brasil foi indicação do vereador Bruno Cunha, que desde o início de seu mandato tem uma preocupação com a inclusão de todas as pessoas, principalmente em eventos públicos. Essa era uma ideia que estava sendo estudada dentro da Secretaria de Turismo, e agora com a força também da indicação a gente conseguiu, em consenso do Legislativo junto com o Executivo, darmos à cidade essa questão tão importante. Eu acho que nós temos que procurar mecanismos de fortalecimento da nossa festa e possibilitar a questão da alimentação para todas as pessoas, para essas pessoas que têm uma restrição alimentar, é um dos desafios nossos. E eu fico muito feliz, enquanto parlamentar, de ver que um trabalho do qual a gente vem desempenhando e que a gente vem lutando, vira realidade e muda aí e auxilia na permanência da festa, na participação na festa de tantas pessoas. E para quem tem curiosidade e quer experimentar as opções diferenciadas, está convidado. A montagem do prato é igual aos tradicionais. Tem uma série de ingredientes que ele transmite sabor e crocância. E aí depois ele vai montadinho no hambúrguer, a salada, o molho de tomate que tem lá também, é vegano, é feito aqui, é artesanal, não tem nenhum produto químico, nada. Hoje o que não é usado é descartado e tem que fazer de novo, é tomate sem agrotóxico, é tomate dito orgânico, até para fazer o molho. Além do vegano e vegetariano, os alimentos sem glúten também estão disponíveis. Para quem é celíaco, que tem alergia ou intolerância a glúten, também foi um desafio para a gente, principalmente para adquirir matérias-primas certificadas, que realmente certificassem. Olha, nós não temos glúten no nosso produto. Isso foi uma dificuldade muito grande nos últimos dois meses, inclusive com cerveja, o próprio pão. E nós tivemos que ir selecionando esses fornecedores. Hoje, por exemplo, eu chamo, essa barraquinha é meio Frankenstein, porque tem produto que vem de Curitiba, tem produto que vem do Rio de Janeiro, tem produto que vem do Rio Grande do Sul, tem produto que vem de São Paulo. E aí aqui a gente conseguiu montar, então, hambúrgueres, pastel. Todas essas opções chamaram a atenção da baiana Luana, que é vegetariana e queria muito conhecer a festa. Antes de vir, eu olhei o que tinha para comer, me preparei. Eu vi que tem muitas opções de salsicha e sanduíches. E foi muito bom ver que tinha uma opção para mim, que eu não ia precisar trazer uma comida de casa, que ia atender todo mundo, todos os gostos. E, enfim, fiquei muito feliz com isso. O pessoal que está indeciso, pode vir, a festa é maravilhosa, atende todo mundo, não precisa se preocupar com o que vai comer.